É, o cara antes, o cara antes, não vou falar aqui não, o cara antes já tá achando que é o máximo, não fala não, você achou do máximo, né? Você achou do máximo, olha, bateu no peito, é um, assumir, é o, é o, é o, é o cartão de visita pra candidatura dele. Nada contra, ninguém quer nada contra a vida partilária, agora quer impor o seu, o seu costume, seu comportamento com os outros, não. Pessoal, eu tô aqui com o nosso governador e com o meu companheiro William, governador. Teu companheiro nada, teu marido, rapaz, nada de companheiro, é marido, casou no papel hoje, dia simbólico, 28 de junho, dia do orgulho LGBT. Nesse Brasil, com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né, pra que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay, não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso.